A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A DEUX MINUTOS GRANDE PASSE DO ROGÉRIO Reparem, não há qualquer fora de jogo Sapinto ali no limite Mas perfeitamente, a incitação legal a bola de Vierde e não vai Não há dúvida, este lance de forma bem tranquilidade a forma tranquila e bem estruturada com o Sporting está a jogar e também a tabela alguma responsabilidade defensiva que já foi evidente no jogo da Baleia. Excelente jogada na habilidade da equipa reunida que foi ganhada pela primeira casa. E é Carlos Mardins! Quem são? Também! Que perigo! Mais uma situação! Quem esbatou? Hugo! Quase duas induções de golo! E é Hugo mesmo! E vamos lá passar ali pertíssimo do posto direito da Baleia Zadoufair. Cá está aí de Mardins, adversariante. Este dia, vamos ver o que é que vão fazer, não é? Mas são terríveis depois neste tipo de lance. Aqui está. A bola mais uma vez para cá, mas agora mais uma vez também, no central deste caso, no principal. Passamento para Gour. Passamento para Gour. Depois de tabular com o Paulo. Vai ao Sporting. Um passo para a linha de saber a bandeira. Vem dar uma articula de baixo. Uma jogada perigosa, pode ser o gol. O xafoado. No, não, não, não. Não, não, não! E o Sporting é igual. Vedência! No esse resultado vai ser agora. E as-se-se. Heidi está mais recuado, portanto, não há nenhum fora de jogo, como se pode ver na competição. Ele arranca bem e inicialmente também nos deu a impressão de que poderia estar fora de jogo, mas o Thiago Linha estava, agora está o seu lado, estava acompanhado aí o ataque. E cá está... Agora temos mais problemas, há alguns jogadores do Sporting, caíram. Eles a marcaram o golo à sua maneira. O jogo vai nascer o reatado. Houve um reforço de segurança. Mas mais os três primeiros, que são os avançados, a raiz, ou que, noutras situações, não é quase a perigo, mas agora, pelas as circunstâncias, que o Sporting ganharam o goleiro. O nosso sapinto, calhou de cabeça, pode esperar o remate por cima. O remate desse sapinto. E o segundo segundo do Sporting. Olha o Fravales, abriu a explicação do Norte. Já espanha ligeiramente o Gursina no outro gol, foi no lado que é o outro. Vamos ver aqui na imagem. Com problemas nessa posição do treino, o Sá Pogo e o Beto também portaram melhores condições, daí o recurso da U, e agora também o recurso da U. Pode estar muito bem, olha o passo para a Barbosa. Pode atirar, aí a arca, defesa! Ainda do lado. Vamos ver a área contrária. E vamos ver o que é que vai dar este remate do Boston Park, que este ano, ao contrato do ano passado, está a atirar muito por cima. O que é que vai dar este remate do Boston Park? Aí ele fecha. É? Rock'n'Bak e gol! Sporting! E que lulaço! O Rui que queria ver o gol do Rock'n'Bak. Ele ainda não tinha marcado essa temporada no livro. E o trezeiro já começa a ser felicitado por alguns dos adeptos leoninos que vieram até Rutterdell acompanhar a equipe não só de Lisboa como também aqui dos Rebondezas há muitos imigrantes a apanhar o suporte e é um golaço É para dizer que para além das bolas que possiam ele também tira para o linda como é a segunda passada do Fies e este ano finalmente consegue acertar o tremo O Árbio conseguiu apenas um minuto de conversação e este apete final o suporte que vence